Mais um checão de 500 reais, agora vai para o INCRA 8 com o Jefferson. Como foi receber essa notícia maravilhosa do Capital de Pente? É bom, né? É bom. Ganhar é sempre bom, né? E não pode desistir, não. É verdade. Agora me conta, vai fazer o que com 500 reais? Investir de novo no Capital. Cobrar mais títulos. Mais. Chamar sorte. Chama que ela vem. É isso aí, tá certinho. Você também não vai ficar de fora. O QR Code continua todo o tempo na tela para você. É só apontar a câmera do celular e, Domingão, chama a sorte. Chama que ela vem. Chama que ela vem.